Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. E de a Ele, cantando jubilosos, saber que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos Seu povo e Seu repai. E trapa as Suas matas dando graças. E Seus atos com rindos de louvor. Dá-lhe graças, Seu nome me dizem. Sim, é bom, Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Dê-nos glória a Deus, Pai, o homem potente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. E nos séculos dos séculos, amém. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria.